Bom dia pessoal, Boleta Gameplay trazendo mais um na Tunísia dessa vez com o KV-1S. A gente está tentando upar esse tanque, até que estamos indo relativamente bem. Para quem não tem conta premium, pô, está ótimo. A gente resolveu vir aqui para C, íamos fazer uma abordagem lateral, mas a gente resolveu dar um tempinho aqui e ver o que acontecia. O time se espalhou, tal, aquela coisa, vai para lá, vem para cá. E fica nesse chove no molho, eu e esse panzerzinho aí, esse papelzinho aí que não... O time também já logo conseguiu a façanha de perda. Ai, está todo mundo lá, ai eles conseguem perder. Ah, é um pan de incompetente. Deus livre guarde. Ô Gasparov, por que você não acertou isso? Por que você não atirou? Você ficou esperando o quê? Ah, o outro, pega, pega. Uia. E aí a gente iniciou a nossa façanha de acalma, sossega, né? Os caras dominaram, vamos só na boa, vamos danificar devagarinho esse cara, apesar das três bases perdidas, né? Mas fazia parte, a gente não adianta querer rushar de uma vez que, né? Olha, é um hit, mas eu não sei por que hit também, já que não faz nenhum estrago no tanque. Bom, está tudo certo. A gente ficou atento aí porque a gente percebeu tardiamente o cara subindo aqui pelo lado esquerdo, né? E o papelzinho do nosso lado fura. Veio um cara com um 4-2, mas não resolveu. Você aí fica quieto, ninguém te chamou na conversa. Só fica quietinho aí, né? Pronto, é filho do dono. É, não pode matar. Dá aqui a bola que eu vou entrar, ninguém mais joga. Ah, tomate cru. Ah, bom. Ah, bom. Pensei que essa merda não ia registrar. Sem vergonha. Olha aí. Ah, seu fedido. Sua sorte é que essa porcaria de canhão não tem ângulo. Você chega do meu lado assim? Ah, então tá, pera aí, só um pouquinho. Aguenta aí que nós já vamos conversar como gente grande, viu? Seu forgado. Fedido. Cosmento. Eu vou te ensinar a não chegar na base de alguém assim, viu? Toma aqui, seu fedorento. Toma aí. Aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, não era você, era o teu pai. Vem aqui. Seu fedorento, olha pra mim. Isso, quando eu bato, bato de frente. Isso, toma. Seu pugento. Agora vamos capturar essa C, porque senão... A gente nunca ganha. É, nunca ganha nem reganha. Vamos pedir um cover aí pra galera, Pra ver se ajuda, né? É aquilo. É impressionante. Você andava um pouquinho pra ver se vinha vindo gente, inimigo, aquela coisa e tal. Ele já parava de capturar. Porra, jogo. Ixi, olha o outro dormindo. Olha o outro dormindo, Gasparov. Frita aí. Aê, menino. Nossa, pegou por baixo. Pegou no assoalho do menino. Fica esperto. Aí que o cara vai descer, hein? Até então eu tava capturando. Aí, de repente, para. Olha, eu vou te falar, viu? Ah, seu. Você voltou? Você quer tomar mais uma, né? Então vem aqui. A batalha vai acabar. Mas vem aqui, seu baixatinho. Seu tampinha. Nossa, só nesse jogo mesmo, pra você não ter morrido nessa. Mas tudo bem. Batalha vai acabar mesmo. Tá tudo certo. Valeu a pena. A gente fez a nossa parte. Pena que o time não ajudou. Time muito ruim. Fomos dizimados. Eu não morri nenhuma vez, mas pelo amor de Deus, hein? Teve nego que conseguiu a façanha. Mas tudo bem, vai. O que vale são os pontos aí. E tá aí, segunda batalha do dia. Dessa vez em Berlim. Costumeiramente a gente vai pra A. Mas dessa vez a gente resolveu ir pra C. Então vambora. Vamos já logo adiantando, porque... O que importa é estar lá na frente. A gente vai lutar bastante aí pela... Pra manter a C. Mas foi legal. Foi muito bom. Até então era só pau, pau, pau no trajeto. Opa! Você tá dormindo muito aí, meu filho. Você merece morrer. É. Você deu muito mole. Então, pronto. Primeiro aqui o do dia. Agora vamos acelerar, porque a treta começou a partir daqui. Valendo! Vai. Não registra. Só porque ele tá tretando com o Churchill não registra meu pipoco. Né, jogo safado? Ah, um BT-7, olha. Nossa senhora. BT-7, velho. É. Acreditem os senhores. BT-7. E não pegou de novo. Ai, Jesus amado. Vem aqui. Volta aí. Isso. Era pra ter feito mais, né? Mas não. O tanque dele é mais bonitinho, né? É. Tá mais zupado, né? Hum. Jogo sem vergonha. E agora? De novo? Pelo amor de Deus, hein? Mas será que dá pra acertar uma lá dentro? Facilita aí, jogo. Pegou certinho no lugar aberto. Viu? Vai esperar o quê? Eu tomar uma, né? É. E perder os dois ocupantes. Então, eu vou mudar de lugar. Vamos, acelera a geringonça aí. Nossa, velho. Ricochete no BT-7. Pode parar. Para que eu vou descer. Para. Para. Nossa senhora, cara. Precisa de três tiros para matar essa porcaria. Vocês estão de gozação comigo, jogo. Ai, dormi. O cara é de costas ainda, cara. Só porque pegou no motor. Aquilo era pra ter estourado tudo. Aí. Falei? Falei que essa birosca ia dar dois tiros para matar meus ocupantes. Ai. Jogo FDP. Vamos, galera. Que a gente precisa capturar essas coisas. Até que, enfim, né? Um tiro. Agora que eu estava no desespero, né? O tiro entrou e matou dois ali, né? E pegou fogo ainda na geringonça, né? Foi o Tisgrila, viu? Mas vamos lá. Está tenso. A batalha está boa. A batalha está boa. Quebra o canhão dele e ele morre. Pronto. Pelo amor dos meus filhinhos. Como diria Silvio Luiz. O Sakharov resolveu ficar aqui e eu fui contra. Falei, não. Não fica aqui, não. Vamos ruxar lá nascer para não deixar ninguém subir, né? Vamos ficar aqui. A gente fica flanqueando os caras. Olha o cara lá. Mas é para acertar, né? Fica aí e não acerta. Aí, tem que matar, meu. Senão vai tomar. Aí, está vendo o tonho da lua? Tá bom. Então vamos para A agora. Vamos ficar aqui, que aqui o pau vai comer. E batalha longa, viu? Batalha longa, tensa. A gente fez uma coisa que normalmente a gente não faz. Que é partir para o ataque campal. Como o tanque russo é muito ingrato aqui, ele não tem muita visão, você tem que partir. Nossa, essa foi bonita demais. Essa foi birrita. Não deu nem tempo de ver, né? Eu vou até pôr de novo no replay. Vamos ver com calma, porque foi bonito. Nossa, o cara não esperava, velho. Tomou bonito esse, viu? Mas como eu dizia, né? O tanque russo, ele padece de uma melhor angulação no terreno. Então, você passa um pouquinho nas ondulações, ele já cai fora. Aí, eu falei, bom. Ah, não está garantida. Está longe disso. Porque a batalha está muito intensa. Está todo mundo indo para o campo, nas três posições. Então, eu resolvi fazer algo que normalmente eu não faço. Até pela lerdeza do tanque. Que é atacar. Eu falei, bom. Hoje, agora, está protegida a A e a C? Então, vamos para a B, né? E aí, eu vou me enfiando aí nesses cantos e tomando... Ó, no que eu saio, eu já tomo aqui da lateral do cara que está aqui na A, ó. Então, daqui para frente, foi assim aquela batalha tática. De se esconder e atirar em quem tivesse. Porque quando você ficar no meião, como eu estou, velho, vem tiro de tudo quanto é lado, cara. Aí, a C cai. É, e aí vai. É, e aí vai. E vamos que vamos. E é difícil. Aí, você já quebra o canhão. M3 fritaram. Aí, você consegue danificar bem o KV-1. É aqueles tiros assim que você acerta um, né? Mas... Olha, já vai matando a tripulação quase toda do cara. E aí, quando falta aquele tiro, finalmente... É, aquele que vai dar o caixão para o menino, você fala... Ufa! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Mas é isso aí, ó. Tem mais um, que foi o que matou a gente. Olha lá, esse fedorento aí. Mesma coisa, ó. Você fica caçando o cara... Até o cara descobrir onde você está. Você vai indo. Você fala, uma hora eu tenho que acertar esse cara. Não é possível, né? Você faz de tudo. Aí, você vai mirando. Mira mais para baixo. Mira mais para cima. Até que você dá uma hit boa. O cara já entra em pânico. Já fala, bom, deixa eu me proteger. Aí, vai. E é gostoso, porque você poderia tomar de qualquer lado, né? Ah, deixa esse fedido para lá. Não quero mais matar ele. Vamos aqui, que tem mais dois caras aqui na frente. Esse aqui é perigoso, hein? Vamos botar fogo nele, porque ele já viu a gente. Isso. Ainda bem que isso é um papelzinho. Se ele for esperto, ele se esconde. O segundo tiro já não pegou como eu queria, porque já era para finalizar ele. Então, vamos embora. Até então, estava tudo favorável, né? E a batalha se arrastando. E a batalha se arrastando. E a gente sendo o alvo também. Vamos embora. Ainda tem coisa para acontecer. Vai no blind mesmo? Nossa senhora. Se acertar o tiro desse, eu paro de jogar. É. Olha a B correndo risco. Não pode, cara. A C está aí. Olha, 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 olha. Sai. Sai, fedido. Não pode cair a B. De jeito maneira. A C já tinha ido para os cucuia? Nossa senhora. Outro blind. O cara nunca mais vai jogar o War Thunder. Ele falou, pô, como é que aquele cara me acertou? Ah, puta, largado. Mas é isso aí. É aí que é o gostoso do jogo. Olha. Foi uma partida muito 10, cara. Muito 10 mesmo. Ó. Fechando. Pimba. Ainda tomou. Você viu que a janelinha estava fechando no cara. Mas está aí, ó. Conseguimos meia dúzia. Está bom para caramba. Ficamos em quinto aí. O que valeu foi a diversão. E os pontos, né? Na pesquisa. O que valeu foi a diversão.